Vamos lá, começar. Oi, pessoal, boa tarde. Maurício, seja muito bem-vindo ao Fortaleza. Vamos iniciar a sua apresentação. Alguns protocolos de início. Primeiro, a gente vai ter a fala do vice-presidente Alex Santiago, depois do Sérgio Papelinho. Maurício também dá uma breve palavra. A gente vai para as fotos e depois começa a entrevista coletiva. Então, vamos iniciar a apresentação de Maurício Kozlinski. Boa tarde a todos. Satisfação recebê-los todos aqui, a imprensa, as páginas também especializadas na torcida do Fortaleza, o pessoal da nossa imprensa também, vindo hoje apresentar um goleiro que há muito tempo a gente também já observava, que é o Maurício Kozlinski. Está chegando ao Fortaleza em uma situação até bem rápida, não foi, Kozlinski? Tudo foi feito de uma maneira muito rápida, dentro de uma situação que aconteceu aqui com o João Ricardo, um dos nossos goleiros. O Fortaleza gosta sempre de contar com bons goleiros na posição. Sabemos que temos muitas competições a disputar. O Fortaleza, concomitantemente, disputando a Copa do Nordeste, para a qual o Kozlinski está inscrito, Copa do Brasil, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro da Série A. E, diante da situação emergencial que tivemos com o João Ricardo, a gente sempre busca aqui no Fortaleza ter excelência nessa posição. Kozlinski é um goleiro que eu particularmente já acompanhava há algum tempo, a trajetória dele, a carreira dele. Um goleiro experiente, um goleiro extremamente eficiente. Líder dentro e fora do campo, capitão nas equipes onde passou. Começou no Irati do Paraná e fez uma carreira bastante sólida, passando por clubes como Atlético-Guaniense, Havaí, no Guarani de Campinas também, que é um clube tradicional do futebol brasileiro. E a gente fica muito feliz por poder contar com o Kozlinski aqui nesse nosso projeto. Ele chega com o contrato até o final do ano de 2023. E a gente tem certeza que nós vamos aí, mutuamente, nos ajudar. Tanto a carreira do Kozlinski, como o Kozlinski vai ajudar muito ao Fortaleza, dentro e fora de campo. E nós estamos aqui também à sua disposição, amigo, para recebê-lo, receber a sua família muito bem. E sempre existe um destino aí por tudo isso. O Kozlinski é um goleiro campeão, goleiro bicampeão goiano, lá pelo Atlético-Guaniense. Conquistou três acessos de Série B para a Série A. Inclusive, até um fato curioso do destino. Mas o Kozlinski estava naquela partida em que o Fortaleza colocou a estrela em cima do escudo. E, logo em seguida, subiu para a Série A também. Naquele mesmo campeonato, o Havaí foi um dos times que subiu para a Série A, junto com o Fortaleza. E é o destino aí que traz novamente o Kozlinski para o nosso clube, num momento tão bacana de evolução, de consolidação do trabalho. Então, que você seja muito bem-vindo, amigo. A gente recebe você e a sua família aqui de braços abertos aqui em Fortaleza. Que você se sinta em casa. Esse clube está atravessando um momento de crescimento, mas ele não perde a sua essência familiar. Os funcionários aqui são os mesmos de sempre, da época difícil. Você também que já rodou para o clube de vários tamanhos, sabe como esse aconchego do clube familiar também é bacana. Isso você vai encontrar aqui. Mas sempre com a ambição de a gente disputar grandes competições e ter grandes resultados nessa sequência. Então, muito obrigado por ter aceito o convite. E que Deus abençoe nessa trajetória aqui no Fortaleza. Boa tarde. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Essa situação do Kozlinski foi uma situação emergencial. Nós perdemos o João Ricardo quase no último dia de inscrição para a Copa do Nordeste. E corremos para tentar encontrar um substituto à altura, porque nós tínhamos só dois goleiros. Ele é o Kennedy e o Fernando Miguel. E a gente precisava ter um goleiro mais experiente. Nós estamos numa época de decisão. E pesa você ter um goleiro com esse perfil dentro do seu elenco. Então, foi uma situação rápida, sobre a emergência. E coincidiu do interesse mútuo. Tanto o Fortaleza queria trazer o Kozlinski, como também o interesse da parte dele e do seu empresário, que está aqui com a gente. Então, foi uma situação que nós resolvemos, assim, peibufo e o jogador resolveu vir na hora, veio feliz, está feliz aqui no clube. E sabe que aqui vai ter todo o apoio, toda a situação. Vem no contrato até o final do ano, mas tem uma opção de renovação para o próximo ano. Então, esperamos que aqui ele tenha o mesmo desempenho que teve em outras equipes e consiga ganhar os títulos que ele ganhou também em outras equipes aqui no Fortaleza. Boa tarde. Está ligado? Boa tarde a todos. Agradeço as palavras do Alex, do Papelin. Estou muito feliz de ter chegado aqui no Fortaleza. A maneira com que fui recebido por todos, torci... Não está ligado? Está ok? Está ok. A maneira que fui recebido por todos, pela torcida, pela diretoria, pela comissão, pelos jogadores. Tinha alguns jogadores aqui que já trabalhei junto, outros os quais eu enfrentei. Então, fui muito bem recebido, de maneira muito respeitosa e carinhosa. Espero estar podendo retribuir todo esse carinho, todo esse respeito, com muito trabalho, muita dedicação. A gente sabe que o Fortaleza tem grandes competições para disputar pelo ano. Eu espero estar à altura para poder representar e poder ajudar o clube da melhor maneira possível. Agora vamos para as fotos e a entrega da camisa. Pronto. Pronto. Está bom, não é? Caiu bem. Deixou bem. É lindo. Agora vamos dar o início à entrevista coletiva com a pergunta da nossa sócia-torcedora presente. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Fabiana. Eu fui sorteada para vir participar. Sou sócia-torcedora há mais de três anos. Era sócia. Era torcedora já, mas não era sócia. Aí me empolguei muito com a torcida. Aí fiz meu sócio. Só perdo o jogo se não der para ir mesmo. Mas todo jogo eu estou lá. Bacana. Aí eu queria te fazer uma pergunta. Maurício, como você viu a recepção dos torcedores pelas redes sociais? E se está ansioso de ver de perto nos próximos jogos? Então, prazer em estar falando contigo. Achei muito bacana a interação que a gente teve com os torcedores pelas redes sociais, com a minha chegada. Muitas palavras de apoio, de recepção calorosa. Eu já sabia que a torcida do Fortaleza é uma torcida muito calorosa. Acompanho já faz algum tempo. Já tive o prazer de jogar contra o Fortaleza no Castelão, com a torcida presente. Mas nunca senti essa sensação de estar representando. Espero o mais breve possível estar dentro de campo, representando essa torcida grandiosa, maravilhosa que o Fortaleza tem. Que a gente possa juntos estar fazendo um grande ano, fazendo um grande trabalho. E a expectativa é grande para poder estar logo em campo e sentindo todo o calor da torcida. Muito bom. Obrigado. Boa tarde, Maurício. Ingrid Express Tricolor. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Alex. É o papelinho também. Foi uma contratação emergencial, como já foi dito aqui. Mas, pra você, deve ter sido uma grande surpresa positiva. Conta pra gente como que você recebeu essa notícia. O que você sabia já do Fortaleza? O que você sentiu de recepção do clube? Que, como o Alex falou, é bem familiar. Conta pra gente essa experiência sua. Foi tudo muito rápido, né? Eu até não estava em Campinas, onde foi meu último clube. Estava em Florianópolis de folga. Então, tive que correr bastante aí pra ir até Campinas, resolver documentação, vir pra Fortaleza. Mas, no momento em que o convite do clube chegou, a gente não pensou duas vezes. Tanto eu quanto o meu agente. A gente já, na hora, aceitou. Foi muito rápido. Eu já tinha vindo algumas vezes treinar aqui no PSI, quando vim enfrentar o outro clube aqui da capital. E já sabia de toda a estrutura do clube, do crescimento do clube, da torcida, da história. Então, tudo isso a gente pesou na minha vinda. Pesou na decisão que não demorou nem dez minutos pra gente tomar. Acho que foi muito rápido. E eu tentei fazer todas as coisas da maneira mais rápida possível pra que logo eu pudesse estar aqui em Fortaleza e estar trabalhando aqui. Maurício, o Vivalda gosta dessa saída de bola, esse toque, goleiro que gosta de trabalhar com os pés. E a gente tem hoje o nosso titular, Fernando Miguel. Infelizmente, o João Ricardo se lesionou. E você chega com essa emergência de ser esse goleiro que, possivelmente entrando, vá suprir as nossas necessidades. Mas quais são as suas metas pessoais no Fortaleza? As suas características, se você trabalha bem com os pés, como que você encara pênaltis, por exemplo. Conta um pouco mais sobre o Maurício, como você se analisa pra torcida te conhecer um pouquinho mais. Acho que é até difícil falar da gente, né? Mas sou um goleiro que procura ajudar, procura ser líder ali dentro de campo, como fora de campo, né? Acho que os clubes pelos quais eu passei sempre tive essa característica. e ser um cara que agrega ao grupo, tanto jogando como do lado de fora, seja no banco, seja até não indo pra jogo, eu sempre vou tentar dar a minha parcela de contribuição pro clube, seja no trabalho do dia a dia, com a palavra amiga aos outros companheiros. Da maneira que precisar ajudar, eu vou estar ajudando, procurando ajudar. Venho de um clube, o qual tinha um treinador que exigia muito trabalho com os pés, né? E a gente não tem problema quanto a isso. Então, espero que, dentro das minhas características, eu possa estar ajudando o professor Voivoda a fazer um grande trabalho. Você chegou no Guarani em 2022 e fez 48 jogos, né? Mas nessa temporada não tem jogado muito. Fisicamente, Maurício, como que você chega pra esse Fortaleza, que tem tantos jogos na temporada, pra disputar? Fisicamente eu chego 100%. Na verdade, eu comecei o Paulista, né? E tive uma lesão, na qual, em um jogo do Paulista. Então, foi aí o motivo de eu ter saído. Recuperei bem, né? Na verdade, eu recuperei, tentei voltar, senti um pouco de novo. Fiquei mais um tempinho parado e aí, quando a lesão zerou, eu voltei. Então, chego 100%. Já estou trabalhando há alguns dias e acho que, assim que precisar, eu já estou à disposição pra poder ajudar. Só um minuquinho aqui. Aqui no Fortaleza, você pode citar o nome do adversário. Tem frescura de... Essa frescura de esconder o nome do adversário, do Ceará. Isso é... Ninguém proíbe jogador nosso de citar o nome do rival. Isso é frescura em falta de educação e respeito. Tá certo. Boa tarde, Maurício. Seja bem-vindo. Obrigado. Você chega numa posição que eu acho que se tem um clube que não tem como você garantir quem é o goleiro titular no ano, nesse clube, é o Fortaleza. O próprio Ivana já falou aqui em entrevista coletiva que goleiro aqui não tem posição cativa. É um atleta como outro qualquer. E vai pro jogo quem acredita que está numa situação melhor. Tanto é que há um revezamento entre o Fernando Miguel e o João Ricardo. Como é que você chega sabendo disso? Você se sente mais confiante? Sabendo que lá não tem um cara que é titular. Então, eu posso ter minhas oportunidades. Pode pintar a qualquer momento. Quando você menos esperar. Pode chegar no gol do Fortaleza. Isso ajuda para você ter fechado esse acerto com o clube? Na verdade, para eu ter fechado o acerto, foi aquelas situações que eu já comentei antes. A estrutura do clube. Sabemos que é um clube que está crescendo. Que faz as coisas certas, da maneira certa. Então, a minha decisão por vir para o Fortaleza foi por essas questões. Quanto à titularidade, eu venho para trabalhar. E, como eu falei, aonde eu estiver, seja no banco, seja jogando, seja de fora, vou tentar sempre estar ajudando. E eu acho que o Fortaleza está muito bem servido de goleiro. Já estava sem eu aqui. Agora eu chego para poder dar a minha parcela de contribuição. E assim que eu tiver a minha oportunidade, eu vou tentar defender as cores do Fortaleza, como vem o Fernando, o João Ricardo, vem defendendo com maestria. para que o clube possa sempre estar conseguindo seus objetivos. Infelizmente, no seu caso, para você conseguir essa oportunidade, vai ter que acontecer alguma coisa com os outros dois. Ou uma contusão, ou alguma falha. A gente sabe que a posição de goleiro é uma posição que sempre é muito bem vista, muito bem observada. E o Fortaleza tinha fechado com o Luan Poli. O Luan Poli foi contratado, foi apresentado, e nem sequer chegou a estrear. Então, como é que você encara também essa possibilidade que pode acontecer na sua carreira também aqui no Fortaleza? Claro. O Luan Poli é um grande amigo meu também, já trabalhamos juntos. Acompanhei a passagem dele por aqui. São coisas que só o tempo dirá, né? Quem vai jogar, quem não vai jogar, se vai jogar ou não. Então, eu venho para fazer meu trabalho dentro de campo. Não vim com garantia de ser titular, eu vim com a garantia de ter estrutura para trabalhar. E é com isso que eu vou me apegar, eu vou trabalhar no dia a dia, mostrar meu serviço, para que a oportunidade que eu tivesse e tiver, eu poder estar agarrando com unhas e dentes e poder estar representando bem a Fortaleza. E você chega já numa reta final de Copa do Nordeste, partidas eliminatórias, e o time classificado para a final do Campeonato Cearense no tão sonhado Penta. Você já deve ter conhecido essa história que o Fortaleza busca esse Penta Campeonato em campo, já que o Ceará possui esse título mais conquistado na Justiça. Então, como é para você chegar numa reta tão intensa? Jogos eliminatórios em que, se o vacilo acontecer, Fortaleza eliminado. Eu acho que é um momento em que todo jogador espera, né? Um momento de finais, de decisão, de poder estar marcando o seu nome na história do clube. Se eu não me engano, eu fui inscrito para a Copa do Nordeste e para o Cearense, infelizmente, já tinha esgotado, né? Mas eu vou poder... Então, eu vou estar acompanhando as finais do Cearense, tentando ajudar da maneira que eu puder ajudar e torcendo para que o clube consiga esse Penta Campeonato. Vai ser muito importante para os jogadores, para o clube, para a torcida, né? Eu acho que tem tudo aí. A gente tem uma equipe muito qualificada para estar conseguindo vencer as duas competições. Maurício, gostei muito da sua fala, exaltando a estrutura do clube, né? Não pela certeza de titularidade ou não, mas pela garantia do ambiente de trabalho. Então, gostei muito da sua fala. Mas fala um pouquinho mais para a gente sobre a torcida. O que você viu da torcida? A gente tem várias amostragens de páginas, jornais, que exaltam bastante as festas que a torcida faz na arquibancada. O que você já tem visto? E qual a sua ansiedade também de presenciar isso, pessoalmente? É, então, eu já, como falei, já vim jogar contra o Fortaleza, né? Já senti o calor da torcida. Na verdade, eu senti a pressão, né? Do outro lado. O calor da torcida, assim, a favor. Só vou sentir agora, né? Quando eu puder estrear pelo clube. Então, confesso que eu não sou muito apegado a redes sociais, né? As minhas redes sociais são um pouco paradas. Mas, nesses últimos dias, ela explodiu com várias mensagens de carinho, de apoio de torcedores. E coisa que eu nunca tinha sentido nos outros clubes que eu passei. Então, está sendo maravilhoso para mim, para a minha família. Acho que o mais importante de tudo é que a minha família está muito feliz de estar vindo para cá. O clube está dando todo o suporte e se preocupando. Então, acho que isso é um diferencial do clube também. E a gente espera ser muito feliz aqui na cidade. Quem sabe ficar muito tempo. É o que eu espero para mim e para a minha família. Expectativa, Kuzlinski, em relação ao Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana. O que é que você pode acrescentar ao Fortaleza nesses dois campeonatos? Brasileirão, que é o objetivo principal do clube. Mais uma vez, permanecer na Série A. Quem sabe beliscar de novo uma participação em uma competição internacional. E essa possibilidade de Copa Sul-Americana. Muito se fala que a Fortaleza queria a fase de grupos da Libertadores. Não conseguiu. A Sul-Americana, geralmente, você tem uma oportunidade maior. Só que o nível de dificuldade, em relação, por exemplo, ao ano passado desse ano, está maior na Sul-Americana. Eu acredito que o Fortaleza entra para ser campeão da Copa Sul-Americana. É uma equipe qualificada, como tem aqui. A gente viu equipes brasileiras, ano passado, chegando na semifinal e final. E o Fortaleza não deixa a desejar nenhuma dessas equipes. Então, acredito que o foco do Fortaleza tem que ser, claro, etapa a etapa, jogo a jogo, fase de grupos, mata-matas. Mas sempre querendo alcançar a final, alcançar o título. Seria, acho que, algo extraordinário para o clube. Brasileiro também. Eu, particularmente, junto com meus companheiros, espero que a gente possa fazer a maior campanha da história do Fortaleza. Por que não? Não tem ninguém que vai e diz que isso é impossível. É só a gente trabalhar no dia a dia, com os pés no chão. A comissão que está aqui é muito qualificada. Já mostrou a qualidade para poder fazer o time chegar longe. Então, acredito que, sul-americano, a gente possa ser campeão brasileiro, fazer a maior campanha da história do clube. É com esses desafios que eu chego no Fortaleza. Finalizamos a apresentação de Maurício Koslinski. Muito obrigada, Maurício. E obrigada a todos. Obrigado. 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 Obrigado.